Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia e em ritmo de aventura Antes de começar o nosso vídeo de hoje em movimento Eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal Ativasse as notificações e, evidentemente, compartilhasse o nosso vídeo Com os seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Vamos lá então? Roda e avisa! Eu confesso pra vocês que eu fiquei basbac com essa nota que eu vi no portal Cidade Verde Bom, a palavra certa é basbac, tá? Tem muita gente que diz babaca Mas não é babaca não O termo vem de embasbacado Portanto, não pode ser babaca O termo embasbacado, então, é basbac, tá certo? Mas deixa eu te falar o que foi que me deixou basbac A nota do portal Cidade Verde fala sobre a postura do coordenador de comunicação social, João Rodrigues Segundo a nota, eu vou deixar pra você dar uma lida bem rápida Depois eu coloco também o link da matéria Diz o seguinte Eu quero ficar no governo E aí ele diz que quer ficar no governo Pra continuar contribuindo com o projeto de desenvolvimento do estado do Piauí Meu Deus do céu Que desenvolvimento é esse, rapaz? Que só ele veio Enfim Eu não vou discutir o mérito da matéria Porque, aliás, da declaração do João Rodrigues Porque, afinal de contas, é uma questão de subjetividade Rapaz tem lá os seus motivos Pra idolatrar o governo, pra idolatrar o governador E pra achar que tem alguma coisa de utilidade Nessa administração petista do governador Wellington Dias Agora, é terrível alguém pedir pra ficar num governo Que não existe Não existia o governo passado E não existe esse governo que nem começou Eu estive conversando outro dia Com um secretário de estado E ele me dizia que o governador Sequer nomeou Os seus secretários Da atual administração Nós já estamos a mais da metade Ou pelo menos no meio do mês Do segundo mês de governo De mandato Desse mandato E sequer foi feita ainda A nomeação do secretariado Ele tá governando Com secretários Aliás, com secretário nenhum Todo secretariado Aliás, não tem secretário As pessoas estão aí atuando Sem importaria Tá todo mundo Numa Pseudo-interinidade Ou suposta interinidade Não sei nem como é que estão fazendo Não sei nem se eles tiveram Contra-cheque no mês de janeiro Se vão ter no mês de fevereiro Se tiverem recebido dinheiro Tem uma Coisa de ilegalidade no ar O secretário com quem conversei Me disse que Estavam interinos Mas como interinos Se não tem portaria O governador tava Viajando Tomou posse E aberou no mundo Foi pra Israel Danou-se Aquela do doce Ai, ai Bom, mas se existe alguém Que merece ficar Nesse governo É o secretário João Rodrigues E eu vou dizer porquê Ele antecipou Em pelo menos Dois anos e meio A inauguração Quer dizer Não tanto Dois anos, vamos dizer A inauguração Do Rodoanel De Terezina No final do ano De 2016 Começo de 2017 Naqueles vídeos Que eles lançam De comemoração Não sei de que Aí Pra jogar dinheiro Na mão daquelas agências De propaganda Justificando aí Colocou em dois anos A atividade do Rodoanel A atividade do Rodoanel Só que o governador dele Do desenvolvimento dele João Rodrigues Só fez a inauguração Ou a entrega Sei lá o que foi Essa obra Que deveria ter sido inaugurada Em 2014 2014 2013 É uma obra Que foi começada No governo Wilson Martins E que houve um boicote Segundo O então governador Zé Filho Do próprio Wellington Dias Pra que não saísse O dinheiro do empréstimo Mas essa obra Já deveria ter sido Inaugurada Há pelo menos Cinco anos E só foi inaugurada No final De janeiro De 2019 Bom Mas O senhor João Rodrigues Conseguiu antecipar A inauguração Na sua propaganda Oficialesca Em dois anos De falsidade e tudo E se existe alguém Que por isso Deve ficar Nessa equipe Que Inexiste É o próprio Há se deve Agora tem gente Dizendo que pegou mal Pedir pra ficar Implorar pra ficar É terrível É isso aí pessoal Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal E ative as notificações Do sininho Tá bom Tony Rodrigues Além da notícia Um grande abraço E valeu